Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João e hoje vamos criar um novo projeto bastante bom para quem está iniciando em Power BI ou também para quem está iniciando em análise de dados então, este projeto aqui será bem interativo perfeito para qualquer nível, não importa se tu já tens conhecimento de Power BI ou não até mesmo, veja, se tu não tens nenhum conhecimento de Power BI nessa mesma playlist que deixei na descrição do vídeo tu vai lá, poderás encontrar tipo uns 4 ou 3 vídeos que explica muito bem o que é isso de Power BI tenta ver aqueles 4 vídeos e depois podes voltar aqui ou então, se não gostas muito de teoria assim como eu tu podes dar sequência nisso aqui, nesse mesmo projeto até porque é bastante prato e vamos começar do zero, ok? porque aqui nesse projeto, normalmente eu sempre digo que esse projeto é para quem está iniciando em Power BI é muito bom porque vamos poder explorar muitas coisas que nós podemos fazer dentro do Power BI então, razão pela qual eu gosto de conversar sempre com este projeto aqui e aí assim nós podemos seguir com um projeto um pouquinho mais avançado ok? é tipo uma forma só de tu poderes interagir muito bem com o próprio Power BI porque esse projeto vai lhe obrigar um pouquinho assim, ok? para que tu possa sim interagir mais com o Power BI então, vamos lá ver esse aqui é um projeto bastante simples, 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 ok? que no momento que nós vamos fazendo, tu também podes aumentar mais novas funcionalidades, ok? se tu bem entenderes, ok? tu podes aumentar mais novas funcionalidades e também novas análises mas aqui, a minha intuição nesse mesmo projeto é para que tu possas entender realmente como utilizar o Power BI, ok? e para as opções mais básicas mesmo porque esse projeto aqui é um projeto bastante básico daqui até vamos fazer apenas poucas análises mas dessas poucas análises que nós vamos fazer servirá como uma boa introdução para o Power BI, ok? então, deixa eu explicar um pouquinho sobre esse projeto então, esse projeto aqui, como eu já disse no princípio do vídeo é a análise de dados do coronavírus, ok? vamos fazer uma pequena análise de dados do coronavírus e os dados nós vamos pegar a mesma parte daqui da Organização Mundial da Saúde, ok? vamos baixar aqui os dados, que é esse senhor aqui deixarei também o link na descrição desse vídeo, ok? tu virás aqui e aqui na primeira opção, não precisa de download statical release, ok? onde tem daily COVID case and death by report to who tu vais baixar aqui essa primeira opção, esses dados aqui e esses dados aqui, eles estão no arquivo tá aqui, ok? eles, tu podes abrir em Excel mas o formato desses dados aqui, se não me engano é CSV, deixa eu ver sim, é CSV, ok? porque é muito importante também tu saber qual é o formato dos seus dados, ok? que tu vais trabalhar então, como eu disse vamos criar um projeto assim do gênero, ok? tem alguns ok, algumas análises que vamos fazer e esse projeto vai ser muito bom uma pequena introdução pra ti que não sabes o que é esse Power BI ou que ainda não fizeste nenhum projeto em Power BI ou que estás a começar em Power BI não sei, pode ser aqui no canal ou talvez no outro canal e se gostarás de projeto pra que tu possas praticar mais ok? o Power BI, tu podes usar esse mesmo projeto aqui tá bom, então vamos começar com o nosso projeto pra que nós possamos começar o nosso projeto veja eu vou deixar esse senhor aqui aberto, ok? então, vir aqui no arquivo e vou criar um novo projeto ok? então, nessa mesma fase aqui eu vou imaginar que tu estás abrindo o teu Power BI ok? tu já abriste tu estás abrindo o meu Z, estás abrindo o teu Power BI mas antes de tudo eu gostaria que tu vesses aqui dá um clique aqui e baixa esses dados aqui ok? tu vai baixar esses dados ok? assim que tu baixar os seus dados ok? tu vai na tua pasta de downloads se eu ver aqui na minha pasta de downloads tu vai na tua pasta de downloads como podes ver aqui, ok? o COVID-19 esse senhor aqui tu vais copiar ele e depois vai criar uma nova pasta talvez onde tu vais guardar os teus projetos ok? então, eu vou salvar aqui ok? como é o Power BI então, vou gravar tudo aqui mesmo então, esses são dados ok? são pastas de Power BI então, o primeiro projeto que temos a fazer aqui que é o COVID virei aqui ok? então, aqui tem todas as informações vamos dizer, todos os dados que nós vamos fazer uso durante esse projeto ok? então, eu virei aqui e vou salvar aqui esses mesmos dados então, mesmo essas imagens também que nós vamos fazer uso nesse mesmo projeto não se preocupem e reemostrar onde vocês podem baixar então, eu virei aqui vou trocar o nome desses meus dados ok? ou melhor não vou trocar o nome aqui vou manter mesmo como está então vou manter como está uma vez que tu copias para a pasta que tu desejas ok? e também verifica se teu Power BI já abriu ok? meu ainda está processado porque meu PC não é assim tão potente ok? e depois não se esqueça ok? abra esses dados e ele deve estar dessa forma aqui onde tu terás Date Reporter Country 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 Desculpa aqui é Country Code aqui é Country Who Region New Case Cumulative Case New Def Cumulative Def então, isso aqui esses nomes não se preocupem nós depois vamos tratar vamos tratar deles no Power BI deixamos só vamos supor que acho que nesse momento aqui nessa altura o seu Power BI já abriu ok? mesmo meu também aqui já abriu deixamos só passar aqui ok? então, aqui está o meu Power BI então, nesse momento aqui irei querer que o seu Power BI já abriu ok? normalmente tu vai se deparar com algo assim do gênero como nós podemos ver aqui sem título nenhum ok? então, nós ainda não salvamos esse projeto veja essa área aqui onde nós estamos é a área onde tu vais passar todo o seu tempo como nós sabemos ok? como nós tínhamos dito o Power BI ele é dividido em três partes ok? temos o Power Query que é onde nós vamos fazer a importação dos dados ok? onde vamos importar e também ter as formais esses dados então, o Power Query aqui nós já vamos chegar lá e também existe o Power Pivot onde nós vamos fazer a modelagem e também criação de relações ok? entre as tabelas caso seja necessário porque nem sempre que será necessário nós fazemos a modelagem das tabelas e por fim tem o Power View que é a parte da criação e visualizações interativas então, o Power View é essa parte aqui onde nós estamos ok? ele envolve todo esse ônibus aqui visualização dados tipo, nós vamos criar o nosso dashboard ok? então, essa toda a parte aqui é o Power View e então para que nós possamos pegar os nossos dados ok? tem várias formas então, esses aqui são alguns detalhes ok? vamos lá imaginar se os nossos dados estivessem no formato Excel nós podíamos simplesmente clicar aqui e depois escolher o nosso arquivo agora, se eles estivessem um formato SQL SQL ok? nós viríamos aqui dar um clique no SQL e vamos fazer a conexão mas o nosso formato que nós desejamos não está aqui tu podes vir aqui onde está escrito obter dados ok? tu vens aqui obter dados e aqui nós podemos selecionar qual é o nosso formato ok? dos nossos dados que nós gostaríamos e iremos trabalhar com ele então como eu disse no princípio que os nossos dados eles estão no formato CSV aqui onde está escrito test CSV então se vamos lá imaginar se o nosso formato não estivesse aqui vocês poderiam clicar aqui em mais e uma vez que ele abrir vocês poderiam escolher aqui o vosso formato que está em que estão os nossos dados ok? então componemos aquele que suporta vários formatos de tipos de dados ok? então nosso como eu já disse eles estão em CSV nós podemos simplesmente clicar aqui e depois clicar em conectar uma vez que tu clicas em conectar vai te abrir de novo uma nova aba e tu vai procurar onde que estão esses seus dados ok? então os nossos dados eu havia posto aqui na minha pasta ok? onde está escrito YouTube onde está deixamos sobre YouTube 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 aqui YouTube e depois disso eu virei aqui onde que ele está mesmo até acabei por me esquecer Power BI acho que é essa aqui Power BI e depois coloquei aqui Covid que é essa senhora aqui o que? Rua Covid-19 ok? e reclicar em Open que é abrir agora veja uma coisa vocês talvez poderão notar uma pequena diferença agora estou me referindo em línguas ok? o meu Power BI acho que eu baixei em se não me engano acho que é português Brasil deixamos só ver exibição e assim acho que é português Brasil agora se teu ou tu baixaste em português Portugal aqui em vez de exibição estaria acho que é ver se não me engano seria ver então vocês também devem ter muito em conta dessa questão de português ok? quem baixar em português Brasil aqui as opções talvez poderão estar escritas em alguma outra forma e quem baixar em português Portugal também as opções poderão estar escritas em alguma outra forma e quem baixar em inglês talvez que é a opção que eu mais sempre digo que considero que vocês baixem mesmo que é muito bom algo que tem a ver com programação ou classe do gênero vocês aprendem direitamente inglês ok? manter as configurações em inglês por questão também de profissionalismo ok? e também tipo de aprimoriarem o vosso inglês pois é muito bem todo mundo é muito bom veja não é obrigatório mas é muito bom pessoas que lidam tipo com dados algo assim do gênero talvez programação realmente saber um pouquinho básico de inglês ok? porque vai te ajudar você a encontrar diversos conteúdos de uma forma mais rápida pois em inglês há vários conteúdos acreditem meus amigos em inglês há vários conteúdos disponíveis em português também há mais não se compara com inglês ok? pois em inglês tem muitos conteúdos disponíveis por aí então quem tem inglês ok? também tem sempre uma pequena vantagem de entender vários tutoriais bons que existem por aí ok? em português também como eu estou sempre a dizer existe vários mas se você sabe inglês ok? as suas opções de escolha de tutoriais então poderão ser mais vastas então uma razão pela qual é muito bom também ter um pouquinho básico de inglês ok? voltando aqui no que nos interessa realmente uma vez que tu se conectares com seus dados ok? esse nosso dado como é em CSV ele vai nos apresentar dessa forma aqui ok? então aqui nós podemos ver a primeira coluna nós temos escrito Date Reported Country Code Country Region New Cases Comunitif Case New Def e Comunitif Death veja quando tu estás a trabalhar com Power BI é muito bom tu teres pensamento analítico o que é isso pensamento analítico? é muito bom tu saber analisar os seus dados ok? pois se tu sabes analisar os seus dados tu saberás o que fazer ok? mas se tu não sabes analisar os seus dados também ficará um pouquinho complicado porque você vai se sentir um pouquinho perdido até porque para que tu possas dar sequência a partir desse ponto aqui tu tens que saber analisar os dados e também tu tens que saber o que que estás a criar ok? então estes nossos dados aqui como nós podemos ver ok? são dados de Covid ok? Covid-19 e aqui temos as colunas de data que é essa aqui data temos aqui o corpo do país temos os países temos as regiões e temos também algumas colunas de casos ok? novos casos e mortes também então vamos lá supor que ok? se nós vemos aqui vamos lá supor que nos mandaram achar o total de casos confirmados de Covid ok? durante todo o período total de mortes também da Covid também nos mandaram achar total de mortes por região e total de casos por países vamos lá imaginar que nos mandaram achar esses três desculpe esses quatro essas quatro análises ok? esses quatro pontos que é total de casos total de mortes e casos por país e por fim também mortes por regiões ok? claro que sim tu podes aumentar mais casos ok? mais análises mas a pena vamos nos focar nesses quatro a pena que é total de casos total de mortes e casos por desculpa casos por país e sim também total de mortes por região então veja a partir dos requisitos que irão lhe passar ou que irão lhe dar aí sim é que tu vai decidir ok? quais são as colunas que tu necessitas e quais são as colunas que tu não necessitas ok? então no Power BI é aconselhável tu deletar ok? ou eliminar as colunas que tu não vais fazer uso ok? colunas que tu não necessitas então baseando-se no que nos pediram que é total de casos total de mortes casos por países e total de mortes por região então baseando-se nisso aqui nesses requisitos eu posso deduzir ok? por exemplo que eu necessito a coluna de coro do país países região novos casos ok? e também novas defs esses cumulative cases e cumulative def eu praticamente não necessito ok? até porque isso aqui ela apresenta apenas valor total então quer dizer que nós não necessitamos dessas colunas aqui então nós devemos deletar essa coluna essa coluna aqui e aqui também a data ok? a data de reportagem nós podemos necessitar isso no futuro ok? então para quem está fazendo esse projeto se gostaria tipo de aumentar mais novas opções como por exemplo fazer análises por ano ou talvez fazer análises por mês ou desmantense essa coluna aqui então mesmo aqui nós vamos manter essa coluna e depois vamos achar algo de benefício que nós podemos criar ok? fazendo o uso dessa coluna aqui mas por enquanto vamos deletar essa coluna aqui cumulative case cumulative def então para tal veja como tu já sabes quais são as colunas que tu vais manter quais são as colunas que tu vais deletar então assim como tu tens algo a alterar ok? tu tens que clicar aqui em transformar dados então transformar dados é onde nós vamos fazer a edição a deleção e talvez também a atualização dos nossos dados ok? então aqui nós vamos começar já a fazer a transformação de dados então para tal vamos clicar veja se esse dado aqui estivesse tudo bem organizado e não tivesse nada que nós gostaríamos de anular desculpa de deletar nós podemos simplesmente clicar aqui em carregar e vamos diretamente criar o nosso projeto mas como tem muitas coisas que nós vamos eliminar aqui então a razão para qual eu vou clicar aqui em transformar dados então uma vez que tu clicar em transformar dados ele vai te levar para a próxima parte do Power BI ok? que é esse senhor aqui o Power Query ok? onde nós vamos fazer a importação e a transformação de dados então no Power Query nós gostamos de fazer toda a transformação de dados e o Power Query ele é um pouquinho parecido com o Excel ok? tem muitas operações que nós gostamos de fazer no Excel ele também funciona aqui dentro do Power Query ok? como editar deletar e atualizar certos dados então o Power Query ele é muito útil e também tem certas fórmulas que nós podemos utilizar então aqui está ele o Power Query ok? ele normalmente abre sempre uma aba um pouquinho é uma aba diferente ok? como vocês podem ver aqui em cima está escrito Power Query ok? ele é um editor então aqui está tudo que nós necessitamos que eu havia dito veja nós podemos trocar o nome desses nossos dados a partir daqui se nós dermos Wclick aqui nós podemos alterar o nome desses dados ou então também podemos trocar a partir daqui tem duas formas aqui a partir daqui que é só Wclick ou então a partir daqui mesmo então vamos trocar o nome desses dados em vez de eu manter esse dado aqui bem distante eu posso colocar apenas dados assim simplesmente e logo que eu trocar veja ele também troca aqui ok? então como nós dizíamos ok? nós não necessitamos da coluna essa coluna aqui como letifiqueza então para fazermos a deleção de uma coluna aqui no Power Query é como se fosse no Excel é só vir aqui no cabeçalho da coluna normalmente quase todas as operações que tu vais fazer sempre será aqui no cabeçalho da coluna ok? então vir aqui no cabeçalho da coluna lá do direito do mouse e clica simplesmente em remover veja tem duas opções de remover aqui tem remover e também remover outras colunas se eu clicar em remover outras colunas ele vai manter essa coluna aqui e vai remover as restantes e se eu clicar em remover ela apenas vai remover essa coluna aqui vamos lá ver se eu clicar em remover outras colunas removeu todas as colunas e manteu apenas essa coluna e agora veja aqui no Power BI não tem combinação de Ctrl Z sabemos Ctrl Z é para que ele possa reverter uma ação que nós já fizemos e aqui não tem essa opção e também nem tem aqui o botão de recuar ok então por isso que toda qualquer ação que nós vamos fazendo todas as etapas serão sempre resistadas aqui então está escrito etapas aplicadas ok e se nós removemos alguma coisinha ele será resistado aqui é como se fosse uma história ok e tipo se fizeres algo que der errado tu podes simplesmente vir aqui e deleter essa versão aqui que deu errado e poderás voltar na versão anterior como por exemplo aqui eu deletei as restantes colunas e mantive apenas essa coluna aqui então eu posso vir aqui e simplesmente remover essa ação que eu já fiz e ele vai reverter o ponto em que eu estava ok então isso aqui é como se fosse o nosso histórico toda qualquer ação que nós vamos fazendo ele sempre vai resistindo aqui estamos a ver então ok eu vou remover essa coluna aqui que é o comletive case remover e ele foi está a ver ele logo aplicou aqui colunas removidas e também vou remover aqui o comletive def como não preciso removi e vamos manter apenas com essas colunas aqui agora veja nós falamos português ok e o nome das nossas colunas estão escritas em inglês então no Power BI para que nós possamos trocar o nome das colunas é como se fosse no Excel também apenas dá W clique aqui e tu poderás trocar o nome da coluna ok por exemplo aqui essa aqui Date Reported significa data que foi reportada então apenas vamos colocar aqui mesmo data data muito bem e também mais um conselho ok aqui por exemplo aqui ainda está escrito código do aqui Country Call Country Call significa código do país ok então vamos lá colocar código veja a palavra código eleva acento ok mas aqui quando vocês estão dando nome das colunas aconselho a não colocarem acento ok porque tem certas combinações que poderão dar um pouquinho de problema então a razão pela qual quando estão a trocar o nome das colunas aconselho a não colocarem sempre acento se essa palavra leva acento não faz mal mantenha mesmo sem acento isso aqui é em caso do nome das colunas ok mas se for uma informação aqui presente dentro das tabelas se leva acento coloque mesmo acento ok aquilo é informação mas aqui no nome das colunas não faz mal vocês colocam mesmo sem acento aqui vai ser código ok e também aconselho muito não dar em nome tipo assim espaço depois país ok código país não usem algum tipo de estilização talvez camel case ou usem underscore para separarem os números ok então no meu caso aqui eu vou usar o camel case ok código do país como vocês podem ver ok depois quando começa uma nova palavra eu sempre começo com letra maiúscula ok então usem qualquer tipo de estilização mas só não usem muito espaços assim ok vocês podem sim usar mas quando é nome das tabelas aconselho a não usarem muito espaço ou talvez dão mesmo um nome único apenas fica código do país e aqui onde está escrito country vamos será país ok país e aqui onde está escrito who region iremos colocar região ou regiões pode ser vamos colocar região não e a região regiões ou melhor dizer aqui onde está escrito país aqui vamos vai ser países ok e aqui onde está escrito new cases será novos casos ok novos casos mas não vamos colocar novos casos apenas vamos colocar casos e aqui onde está escrito new deaths será vamos chamar de mortes aqui ele representa as mortes após isso quando tu faz alguma alteração depois tu vai controlar de novo ok para ver se os dados já estão da forma em que tu desejas ou não e aqui dentro do powerpoint nós podemos fazer muitas operações mas veja cada operação ou menos nós apenas só vamos fazer o uso independentemente do projeto e infelizmente nesse projeto aqui não tem muita coisa que nós podemos alterar muita coisa que nós podemos fazer mudança nesses dados porque esses dados aqui já estão um pouquinho organizados mas eu sempre vou também explicando como vocês podem ver aqui vejam aqui onde está escrito data nós sabemos que aqui tem data são datas que tem a ver com data calendário então normalmente o que tem a ver com calendário ou com data eles são representados por esse ícone aqui como se fosse um calendário por exemplo aqui a informação que está aqui é algo alfabético alfabético apenas tem a ver apenas com texto então como é texto ele é representado por ABC normalmente a frente do nome da coluna sempre terá um símbolo que represente esses dados porque esses dados aqui nós podemos trocar esses símbolos aqui por exemplo aqui deve ser considerado como calendário se eu gostar de trocar o tipo de dados aqui eu posso vir aqui nesse símbolo aqui dar um clique e aqui eu posso trocar um outro tipo de dados por exemplo ele está calendário então em vez de calendário eu irei colocar como alfabeto como texto se eu dar um clique em texto isso aqui agora será considerado como texto e não mais calendário veja que ele trocou para ABC mas vamos voltar como estava por exemplo aqui eu estou escrito tipo alterado que é aqui onde eu alterei vou deletar isso para que ele possa voltar como estava voltou em texto e mesmo aqui também por exemplo aqui onde está escrito 1, 2, 3 estão sendo considerados como números ok se eu vier aqui eu posso também trocar esses números aqui mas vamos manter então mais opções nós iremos aprender acho que talvez no próximo projeto ok porque próximo projeto irá nos obrigar nós mexermos aqui muitas opções do Power Query mas nesse projeto aqui apenas ok eu apenas gostaria que vocês se sentissem à vontade aqui na parte da criação das interfaces ok dos gráficos na criação dos dashboards pois cada projeto terá o seu próprio propósito ok então nesse projeto aqui de Covid o propósito é para que vocês possam se sentir à vontade em como criar dashboards ok não talvez em como fazer a transformação de dashboards primeiramente em como criar dashboards então nesse projeto aqui apenas é mais focado para que vocês possam se sentir à vontade em fazer o uso desses gráficos aqui e também estilizar em como vocês bem entenderem agora já o próximo projeto é que vai nos obrigar para nós explorarmos mais opções aqui ok então como estou dizendo cada projeto terá o seu propósito então esse projeto aqui o propósito dele é apenas com criação de dashboards ok cada projeto com seu propósito muito bem já alteramos o tipo já alteramos tudo então como eu disse nesse projeto aqui apenas vamos nos focar na criação de dashboards os próximos projetos é que vamos nos focar nas outras opções como tal essas opções que estão aqui por isso que eu estou a dizer não se preocupem ok muito bem uma vez que nós alteramos os nossos dados ok e mais uma coisa que vocês devem saber esses nossos dados aqui que nós já carregamos aqui ele contém milhares de informações ok talvez milhares mesmo de informações mas o Power BI em questões de interatividade ok ele apenas carrega as mil primeiras linhas como vocês podem ver aqui ok 999 mais linhas ok então ele apenas carrega as mil primeiras linhas ele vai apresentar aqui isso é para que a interatividade entre o usuário o Dash e o Power BI seja um pouquinho rápida ok porque veja se ele cargar todos os Dash de uma só vez aquilo vai pesar bastante então a razão pela qual ele apenas carrega as mil primeiras linhas e todas as alterações que tu fores fazendo ok ele também vai vai ser aplicada nas outras linhas que estão ocultadas agora veja aqui nas regiões ok aqui ele apresenta abreviações conforme a Organização Mundial da Saúde por exemplo essa abreviação que está aqui EMRO nós não sabemos o que significa ok então tem mais abreviações que estão aqui por exemplo e nós não sabemos qual é o real significado então nós podemos fazer alteração desses dados ok tipo algo do gênero onde tem EMRO nós podemos alterar para um outro dos dados então segundo a Organização Mundial da Saúde ok ele separa as regiões dessa forma aqui deixa eu só abrir aqui ele separa as regiões dessa forma aqui por exemplo Afro é para África ok AMRO é para região das Américas e assim em diante ok por exemplo SEMRO é para Eastern Mediterrâneo ok então nós vamos fazer a alteração dessas dados então por exemplo vamos começar com Afro ok toda a parte onde tiver Afro nós vamos passar para África ok então nós viremos aqui devemos passar do jeito que está os dados estão presentes aqui dentro do Power BI ok dentro dos nossos dados então onde tiver Afro nós vamos passar África como eu disse o Power BI ele apenas carrega as mil primeiras linhas então aqui também tem África ok desculpa aqui também tem Afro mas está mesmo lá bem distante então mas não se preocupa nós podemos fazer alteração para que nós possamos alterar os dados podemos ver aqui dá um clique aqui no cabeçalho onde está os dados presentes ok dá um clique aqui e tem essa parte aqui a opção que é substituir valores ok e se eu dar um clique aqui no substituir valores uma vez que ele abrir aqui o substituir valores ok então aqui tu vai passar o valor a ser localizado então o valor a ser localizado é Afro do jeito que está aqui tudo maiúsculo ok e o valor a substituir por é que será o valor que tu vai substituir então toda a parte onde tiver Afro tu vai substituir por África por exemplo aqui isso aqui já é informação nós sabemos que África leva a centro então aqui tu tens que colocar assim mas eu com o meu teclado está em inglês ok procurar mais o acento fica bastante difícil então você vai manter assim mesmo depois disso se tu deres aqui um clique ok ele vai fazer a substituição compõe aqui valor substituído ele fez a substituição ok então vamos fazer de novo para os restantes vem aqui substituir valores deixa eu só pegar aqui depois de Afro tem aqui o AMRO copiei o AMRO valor a ser localizado AMRO que é para Américas Américas não vamos colocar apenas América ok que é para América vamos fazer de novo substituir valores vem cá em onde tiver EEMRO copiei vem cá vamos passar aqui EEMRO que é praticamente essa aqui mesmo esse AMRO ele vai substituir por onde é que está Eastern Mediterrâneo ok não passam essa parte aqui Region apenas passam Eastern Mediterrâneo por se vocês passarem Region assim que nós fazemos o uso do mapa como vocês podem ver aqui se nós fazemos o uso do mapa desse mapa aqui então ele não vai conseguir localizar onde é que fica aquele Eastern desculpa onde é que fica aquele Region ok então é muito bom vocês passarem o nome ok conforme ele é no mapa para que ele possa para que o mapa possa saber localizar essa região aqui então vamos voltar aqui onde tiver EEMRO ele vai trocar por Eastern Mediterrâneo então essa aqui é aquela parte do Mediterrâneo onde por exemplo Afeganistão Iraque IEMEN é que chama chama-se de Eastern Mediterrâneo ok que é na Ásia praticamente pode ver aqui ele fez a troca onde teve aquele EEMRO ele passou para Eastern Mediterrâneo vamos dar sequência agora onde tiver EEMRO EEMRO ou esse é que já fizemos a troca onde tiver EURO vamos passar para EUROPA ok eu venho cá vamos fazer isto substituir valores quando a se localizar vamos passar para EUROPA dê um clique vamos de novo onde onde estiver CEERO vamos trocar com deixa eu ver aqui vamos lá substituir valores então isso aqui é a forma que tu podes substituir valores em Power BI ok onde estiver esse valor aqui ele vai trocar para Southeast Asia ok aqui aí mesmo desse lado da Ásia tem Southeast Asia tipo China Coreia toda essa parte aí Índia Índia será não Mangólia algo assim do gênero ok sim e por fim temos o Pacífico que é esse aqui ele vai oh nem dei ok muito bem de novo substituir valores valor a localizar e depois ele vai substituir por essa aqui né Western Pacific que é esse lado aí do Pacífico ok então uma vez que nós terminamos com a substituição dos valores ok nós vamos de novo analisar para ver se tem algo em que nós devemos alterar ou não então quando nós podemos ver aqui baseando-se no que nos pediram que é o total de casos total de morte e também casos por países e casos por regiões então acho que esses dados que nós já temos aqui é suficiente ok já temos as datas código do país países regiões casos e mortes então uma vez que nossos dados estiverem bem transformados ok nós podemos simplesmente clicar aqui em fechar e aplicar para que nós possamos ir na parte da visualização na parte onde nós podemos criar o dashboard ok então eu vou clicar aqui em fechar e aplicar é só clicar aqui que ele vai fechar e ao mesmo tempo também salvar esses dados então esse aqui é o projeto em que nós estamos apenas basear ok então eu vou colocar de lado e vamos ficar aqui no nosso projeto onde estamos a fazer eu já fechei e apliquei ok ele está processando o meu computador está um pouquinho lento pelo qual está a levar tempo então vamos só esperar que ele acabar de processar e depois assim nós poderemos dar sequência como nós podemos ver aqui ele já está escrito aqui carrega dados já está praticamente até ele não veja normalmente a ação aqui não demora muito ok se teu computador é potente mas o meu como é um computador fraco por razão pela qual ele está demorando bastante então uma vez que ele termina ok já salvou praticamente está aqui essa aqui é a parte das visualizações e os meus dados estarão presentes aqui ele ainda parece que ele ainda está carregando ok esse computador está mesmo muito lento infelizmente já ele já terminou de fazer o processamento como podemos ver aqui aqui estão os meus dados ok então esse é o abrir essa setinha que tem aqui ok se eu abrir essa seta está aqui o casos colo do país data motos países e regiões está vendo então valores numéricos normalmente ele vai se apresentar com esse símbolo aqui de soma a data que é para calendários e algo assim e valores que tem a ver com o texto eles ficam mesmo assim não tem nenhum símbolo ok então essa parte aqui nós estamos essa parte aqui que nós chamamos de ok o power view onde é que ele está mesmo que é o power view que é essa parte aqui é a parte da visualização onde nós criamos o nosso dashboard como eu disse nesse projeto aqui a nossa intenção primeira até não é bem a intenção ok o nosso propósito aqui primeiramente é para que nós possamos nos sentir à vontade em como criar dashboard ok ao menos em como fazer o uso desses senhores aqui ok no próximo projeto também terá um propósito diferente que será talvez como mexermos com power query ok mas nesse projeto aqui o primeiro projeto a nossa intenção o nosso propósito é nos sentimos à vontade em fazer o uso desses senhores aqui ok então vamos dar sequência no próximo vídeo ok onde vamos terminar o projeto então essa aqui é a primeira parte esse projeto se vai dividir em duas partes ok essa aqui é a primeira parte que é a transformação de dado e na segunda parte nós vamos ok criar o nosso dashboard ok que vai ser a segunda parte do nosso projeto então por enquanto vamos ficar por aqui eu sou o João se tu gostaste do tutorial e se gostaria de acrescentar mais novas coisas para que eu possa fazer no próximo vídeo é só comentar e iremos nos ver no próximo projeto ok muito obrigado e fui